Música Gente, eu tô rindo aqui porque o negócio tá animado no estúdio hoje, né? Já passou do horário, a gente já tá invadindo a tarde aí, mas a gente continua com muito trabalho pela frente. Eu avisei que o programa de hoje era movimentado, né? Olha só, vamos falar de um evento que eu tenho muito orgulho de falar, porque é um evento que nasceu de um sonho, nasceu e foi gerado com muita dificuldade, muito empenho, muito choro, né? Muita lágrima derramada, mas hoje é um dos eventos aí mais esperados do estado do Rio de Janeiro. Não tô exagerando não, tá? Você tá falando, e aí, Anderson, tá puxando o saco porque o organizador é teu amigo. Não, é um dos eventos mais esperados. A comunidade, né, dos produtores de cerveja, das cervejarias, a comunidade dos apreciadores espera realmente, tava com uma ansiedade sem tamanho, porque o evento teve uma paralisação aí no seu calendário, mas tá de volta, graças a Deus. E agora, 28, 29 e 30 de abril e 1º de maio, que eu tinha esquecido no último bloco, né? Nós teremos novamente a cidade de Teresópolis como o ponto de referência da cultura cervejeira, é o Cerveja Teresópolis que tá de volta. Meu amigo Asra, exagerei em alguma coisa ou não? Foi tudo legal? Eu, com toda a humildade do mundo, vou dizer que você só faltou dizer que hoje nós somos o maior evento de cerveja do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente só perde pro Mundial de Labiá. É, exatamente, gente. Você não tem dimensão do que você representa. O Mundial de Labiá é o maior evento do mundo, né, em relação à cultura cerveja. E aqui no Rio de Janeiro é o maior da América Latina. É o maior da América Latina. O Cléber já vem dar uma espetada, né? Não, mas é, cara, você sabe o que é? Eu tanto defendo, eu acho assim que é um dever, os pequenos, que realmente estão com todas as dificuldades, e quem tá vencendo, tá? É óbvio que você tem muita estrada ainda. Então, você tem que defender, porque é real, é a vera isso. Se tem gente que se puder empurrar da escada, empurra, tá? Porque quer ser dono de tudo, quer as ideias, quer dizer, brilhantes, só essas pessoas, né, um plural grande isso aí, tem que ter. Então, eu tô dizendo assim, bacana, e tem que ser maior ainda, tem que ser o único do mundo, tá? Pra incomodar mais ainda, né, pra pisar mesmo. E outra, essa galera é a galera que tem que sair fora. Aqueles que são incomodados pelo crescimento, pelo jovem que tá trazendo realmente sangue novo, que tá trazendo propostas que são realmente reais e importantes pra cidade, que morram, pelo amor de Deus. Nossa, o Cléber tá cheio de rancor hoje. O passaporte não vence nunca. O Cléber tá cheio de rancor, gente. Tem gente que o passaporte não vence. Olha só, já conversei com o Ásia, a gente vai tomar uma cerveja lá no evento. Sem dúvida. Tu tá me devendo já dos outros. Você não foi nos outros. Dessa vez eu vou passar um dia bebendo lá tuas custas. Agora, o Ásia, a gente tava falando aí, né, o evento ficou um tempo fora, né, do calendário, teve uns contratempos aí, mas tá de volta, e tá de volta maior, mais, né, sólido. Eu queria que você falasse um pouco dessas participações aí que você acabou confirmando ao longo das semanas. Bom, Anderson, até pra explicar isso, a ideia do cerveja, ele surgiu no ano passado, então a gente vai fazer o primeiro aniversário do cerveja, porque foi no primeiro de maio, a primeira data. Muito se fala, na cidade, da necessidade de talvez ter mais edições no ano. Mas, às vezes, é melhor realmente a gente calendarizar de uma forma anual, com duas edições, como a gente fez no ano passado, justamente pra que a gente possa ter essa questão especial do evento. Essa espera, essa ansiedade, essa expectativa. Até na qualidade do atendimento também, né, requer essa preparação. E até pelo momento econômico que a gente vive. Porque é um evento de rua, é um evento gratuito, mas é um evento que o ticket não é um ticket baixo. Você tem um ticket de consumo elevado. Então, também é um evento que, por mais que ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião lá no batalhão de polícia, com o coronel e com a guarda municipal, pra tentar impactar o menos possível o trânsito, mas, mesmo assim, a gente gera um desgaste. Porque você tá fechando a principal via de contorno. Então, por um lado, você traz um aquecimento econômico muito grande pro comércio no entorno, num raio de quase 4 quilômetros, você tem todo mundo sendo beneficiado, mas você causa, sim, um transtorno. Até pros moradores que nunca tivemos nenhuma reclamação, muito pelo contrário, sempre tivemos todo o apoio, porque a gente respeita a questão do horário, no que tange o som. Mas é importante que a gente tente calendarizar de uma forma anual. Até pra que as pessoas se preparem também, né? Exatamente. Agora, essa coisa que você falou aí, do empresariado do raio de atuação, a gente percebeu nas últimas edições que foi até surpreendente. Eu lembro que o Ágil falou assim, Anderson, eu tomei um susto, porque a galera, ao invés de criticar, falou, caramba, muito legal, vou colocar aqui, vou me preparar. Teve sorveteria que fez, né? Exatamente, fez harmonização com cerveja. Olha aí, né? Então, isso aí é uma prova de que o evento, ele não é só do local, né? Dos que estão sendo convidados. É uma coisa pra cidade, né? Não, exatamente. A gente, inclusive, na proposta que a gente fez esse ano para os patrocinadores, a gente colocou um dado muito importante, foi a democratização do evento. Que, ainda que seja um evento de ticket elevado, ficou concentrado aqueles que têm a capacidade desse investimento na rua, efetivamente, onde está concentrado o evento, e nas calçadas, onde a gente tem o comércio local, com o que a gente pode chamar de cervejarias de combate, as cervejas populares, todos os bares foram abrigados por aqueles que não têm a oportunidade, talvez, de experimentar, experienciar o que está acontecendo na rua. Mas todos puderam aproveitar de todas as dinâmicas do evento. Então, isso trouxe uma democratização para o evento muito especial, que foi importante para abrigar o comércio local, uma vez que a gente está trazendo comida e bebida para o meio da rua. Seríamos concorrentes diretos e não fomos. Fomos captadores de público para o aquecimento econômico deles. Quer dizer, o cara vai ali no comércio, compra a sua cervejinha mais barata e vai lá curtir o som. Com certeza, curtir o som, curtir as dinâmicas, até, inclusive, se for possível, até comprar um presente, de repente, degustar alguma coisa diferente. Mas, durante o dia, porque é um evento de 12 horas por dia, durante o dia, pôde curtir toda a energia do evento, porque o mais fascinante no cerveja é a energia. Você vê que está todo mundo num astral muito legal, todo mundo pôde curtir dentro das suas possibilidades financeiras, e que impactou diretamente o nosso comércio. Pelo que a gente pôde apurar do comércio em torno, é mais de 2 milhões injetados na economia local. Isso é muito importante, até pela... E a geração de emprego também, né? Que tem uma galera trabalhando junto aí, grande, né? No último, a gente conseguiu, com dados, entre todos os fornecedores, quem trabalhou direto e indiretamente, quase 400 pessoas abrigadas. A própria Band veio fazer um trabalho, uma matéria ao vivo com a gente aqui, porque era o ápice, 2017, julho de 2017, era o ápice da crise financeira. Então, é... No meio daquele turbilhão? No meio da crise, a gente gerando emprego. Aí vinha uns malucos, né, Cléber? Vinha uns malucos assim. Vamos fazer um evento de rua, grande. Mas aí é que está, porque você veja... Cerveja. É a questão... Você, quando fala da cerveja, ela já é uma coisa... É cerveja. Ela traz, ela remete a uma coisa que é muito nossa, muito mais que vinho, muito mais que qualquer outro tipo de bebida. E você usa a democracia. Você realmente é democrático. Porque eu já vi, já participei de outros eventos na cidade que eles estão em redutos, eles estão escondidos, inclusive, né? Que são para poucos, para muito poucos. Para poucos que não tem nem gente, né? Para tão pouco que ninguém vai, né? Tem isso. Não é, porque às vezes o cara reclama, ah, porque o evento fez a conta e não foi ninguém. Claro, porque foi tão fechado, tão fechado que não foi ninguém. E esse daí, ele... O pastor hoje está precisando, pastor. Pastor, ainda bem que o pastor está aqui hoje. Tá, ainda bem que o pastor está aqui hoje. Estou precisando de uma reza braba aqui, hein? Não, mas é, porque você abre... E para mim é muito importante, sob o meu ponto de vista, é quando eu falo sobre o turismo, quando eu falo sobre a vocação, de colocar essa cidade junta. Porque nós temos uma divisão alto e várzea. Parece que você está falando de duas cidades. E não é verdade. Inclusive o polo, o polo gastronômico, ele nasceu com uma tendência, que era ser dividido e, graças a Deus, alguém disse, vamos juntar isso. Espera aí, para com isso, vamos... E a grande verdade é que você atende um público que ele é qualquer um, né? Que, porém, é um evento na cidade para as pessoas que vêm do interior. Porque nós não somos preparados para receber o interior no alto. Simples assim. E não é para uma questão que o interior não tenha dinheiro. É porque realmente... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aliás, é absolutamente o contrário. A grande parte da liquidez hoje está no interior. Isso aí, isso aí. É, assim, são clientes potenciais maravilhosos. Sim. É tudo uma questão de você, talvez, integrá-los à cultura e às novidades. Claro. Mas isso que o Kleber falou tem muito a ver. Porque não é só oferecer algo que seja direcionado para eles. É estar capacitado para atendê-los a sempre. Sim, sim. Em qualquer momento. Eu acho que dois pontos importantes que você falou, e aí eu quero até deixar como um aprendizado. Que isso eu aprendi no primeiro evento gastronômico que eu participei. Não se cobra entrada em evento gastronômico. Porque é a mesma coisa que você cobrar para uma pessoa entrar no restaurante. Principalmente se a pessoa está sentada ao relento. Eu vou lhe falar uma coisa pelo horário. As pessoas estão almoçando. Se eu realmente fosse falar a respeito disso, o que eu penso e o que eu acho, e o que eu tenho certeza também, eu seria proibido de voltar à televisão, sem dúvida nenhuma. Acalmai-vos, Kleber. Acalmai-vos. Possivelmente eu teria que sair correndo da cidade também, fugido. Porque realmente, o que você está falando... Faz todo sentido. Por mais que você pode colocar o prato da gastronomia de mais alta qualidade, a mais requentada, de maior luxo possível, você pode cobrar 200 reais num prato, não tem problema. Mas o poder aquisitivo do público tem que estar 100% direcionado à capacidade de adquirir gastronomia. É o produto. Então, isso não sou eu que estou falando, isso é um aprendizado do mercado. A não ser que você tenha uma exposição a nível capital, etc. Porque você tem que entender também quem é o seu público. Quem vai visitar o governo. Se você quer gerar turismo, você tem que gerar também a captação de divisa. E não adianta você segmentar para um nicho muito pequeno. Eu vou sair daqui tão inteligente hoje, porque as pessoas estão vindo inspiradas, falando inteligentemente, explicando. Por favor, explica de novo que evento é uma coisa, exposição é outra. Que exposição você expõe o que você quiser, aí você cobra para entrar, porque está expondo. E talvez nem compre. Não é uma exposição, é um festival. É, o festival... Mas explica, então, que tem uma diferença. É, e no festival o foco são os expositores, né? Isso aí. Exatamente. Na verdade, é a cultura de você pensar o seguinte, existem duas pessoas importantes num festival. O cliente, em primeiro lugar, e o expositor. O produtor é só o caminho de linkar as duas pessoas. Entendeu? São as duas pessoas importantes. E uma coisa importante do Cerveja, que o Anderson já conversamos muito sobre isso, é a valorização do centro da cidade. Isso aí. É a valorização. E você trazer o turista para o centro da cidade. Eu tenho um outro aspecto. É um resgate ainda mais importante, o Asda, que eu tenho certeza absoluta que muito em breve, com essa mudança que a cidade vai passar aí politicamente, e com o que a gente está vivendo na sociedade de mudança, de entendimento da sociedade, a gente vai ter muito brevemente isso acontecendo. Da mesma forma que as agências de viagens hoje vendem a Oktoberfest, vendem eventos pelo país, as agências vão vender o Cerveja, que você vai vir para Teresópolis para participar do evento. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Primeiro, porque eu sei da responsabilidade do projeto de continuidade que existe no Cerveja. Não é um projeto para ganhar dinheiro esse ano, ano que vem a gente vê se vai dar. Não. É um projeto feito para permanecer, calendarizado, fazer parte da história da cidade. E é por isso que eu sei que daqui a pouco, CVC, essas grandes empresas do país, vão estar vendendo o destino Teresópolis com o mote Cerveja, tendo como principal. Da mesma forma que você entra na CVC, quero comprar aí um Oktoberfest. Você está comprando o Oktoberfest? Não, você está comprando na cidade e vai ter o Oktoberfest lá na hora que você for. Da mesma forma, eu tenho certeza que Teresópolis vai ser vendida assim, com o Cerveja tendo como seu principal produto. E não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. E te falo o seguinte, Anderson, você falou uma palavra que foi muito importante para a gente essa semana. A gente teve aprovação na Câmara agora, que como é um evento público... Tem que ter aprovação. Tem que ter aprovação na Câmara. E desde sempre, queria até fazer um agradecimento. Não é um agradecimento político, é um agradecimento pessoal. O vereador Maurício Lopes, que desde o primeiro Cerveja, foi o principal incentivador na Câmara. E muitos outros, a doutora Cláudia da Ponte, todos eles sempre incentivaram também de uma forma veemente lá dentro. Mas o Maurício foi sempre quem levantou essa bandeira. E ele já propôs, no dia da aprovação, na Extraordinária, ele propôs. E os vereadores toparam, calendarizar o Cerveja, para que ele seja um evento da cidade, um patrimônio da cidade, independente da gestão que esteja. Ser uma obrigatoriedade de realização. Bravo, bravo, bravo. Muito bom. Dentro dos problemas que aconteceram. Virar uma política pública, como o Elf, o Oberfest. Exatamente. É um patrimônio da cidade. Porque a nossa vocação, a verdade é essa. A gente está inserido numa rota cervejeira fortíssima. Foi mais ou menos por isso, inclusive, que ele surgiu. Você está hoje no principal ponto demográfico dentro de uma região serrana, que tem toda essa valorização, que tem a Secretaria de Turismo do Estado nos nomeando e nos nomeando rota cervejeira. Promovendo legislações específicas, redução de imposto, para a cerveja ir, incentivo fiscal. Ou seja, a gente tem que aproveitar isso para transformar como uma marca nossa, porque já é uma marca. As pessoas já fazem essa associação. Você vai no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho casa também no Rio, sei muito bem disso. Lá no bairro onde a gente mora no Rio, a coroada principalmente. As coroadoras, né? Juta, van, é uma beleza. Mas tem tudo uma Teresópolis. Mas todo mundo já faz essa associação. Teresópolis, lugar maravilhoso, clima bom e comida de qualidade, bebida de qualidade, gastronomia de excelência. Já é uma marca nossa, a gente tem que unir isso. E a gente volta à questão da vocação da cidade. Se é uma vocação turística, ninguém chega só pela vocação. O turista não vai chegar só porque ouviu falar que tem uma vocação. Ih, Teresópolis é bonito, vou falar. Não é assim que funciona. Se eu tenho uma agenda anual, se eu tenho um calendário oficial, as pessoas se programam para isso. De repente até perdeu esse ano, mas vai ficar ouvindo falar e ano que vem está chegando aí. E isso é fundamental para a gente. O que eu vejo e o que eu torço é justamente por vocês que falam e fazem e põem em prática. Porque eu vejo muitas das vezes movimentos com ideias até muito interessantes, com propostas muito interessantes, mas que não saem do papel. Porque criam tanta burocracia, ou tem tanto jogo de poder, ou tem tantos jogos de vaidade dentro da proposta, que no final ela não vai para lugar nenhum. E vocês trazem esse sangue novo e brigam, mas é esse brigar colocando na rua. Vocês colocam literalmente na rua. E o que Teresópolis precisa é disso, de evento. Ela precisa de coisas acontecendo. Nós temos que ser vistos como um lugar do qual você vem para se divertir. Eu estou pelas tampas de escutar que Teresópolis é uma cidade dormitória. É a história, tudo bem, isso aí é caro, é uma cidade que as pessoas vêm para descansar, que vêm pela tranquilidade. Ok, é um produto, é uma forma de produto. O não ter nada custa muito caro, se eu souber vender e que nós não vendemos. Porém, cara, você tem a galera jovem que sobe. Você tem um público que vem e que curte Teresópolis. Claro que você tem que oferecer entretenimento para essa galera, porque senão não volta. Então, o caminho é esse. Tenho certeza que vocês vão conseguir chegar lá na frente. E como tenho certeza também que vai ter muita gente tentando colocar o bastão entre as rodas para que a roda não gire. É, exatamente o que você falou, Kleber. A gente fica muito feliz, ficamos muito felizes com o que foi falado na Câmara dos Vereadores, porque estão conseguindo enxergar o nosso objetivo. Como o Anderson falou, não é dinheiro, não é. O nosso objetivo é Teresópolis. É Teresópolis para quem quer descansar, mas também é Teresópolis para quem quer curtir um evento diferente, para quem quer curtir uma gastronomia diferente, uma cerveja diferente. O objetivo é Teresópolis, as pessoas têm que focar nisso. Nosso foco hoje é Teresópolis, então, é com esse foco que nós vamos fazer o cerveja. Agora, com quatro dias, mais de 40 expositores, o maior que nós vamos fazer até agora. O que vocês estão falando, cara, por exemplo, até com relação à Câmara, a proposta de vocês é limpa. Vocês não estão ali para concorrer com ninguém. Vocês não estão ali pela luta do poder. Não, é para fazer. É o trabalho de vocês. É importante frisar o seguinte, é um evento com custo zero para o cofre público. É verdade. Mesmo, mesmo, mesmo. Com, inclusive, a gente auxiliando algumas áreas, inclusive com a alimentação do setor público. Porque, quando a gente pensou nesse projeto, pensou nessa novidade de que o setor público tem que ser responsável por saúde, educação, segurança e moradia. A prefeitura, o Estado, a União, ainda que auxiliem com projetos de incentivo, elas não têm que ter no orçamento um valor absurdo dedicado a patrocinar o evento. Não estamos em condições de onerar mais os cofres públicos. Isso é porque você mantém a política do pão e circo. Se você quer um evento cultural, se você quer um evento costumável, se você quer um evento turístico, vem a iniciativa privada e como é que o governo ajuda? Os nossos exemplos mais vitoriosos são da iniciativa privada. Aí você vem com o incentivo Lei Rouanet, incentivo SMS, outras formas que você pode trazer, facilitar a captação financeira do empresário, trazer benefício para as empresas que estão participando, mas sem onerar os cofres públicos. A palavra é parceria, né? Parceria. Parceria público-privada. E aí eu vou falar para você sobre uma coisa. Ontem eu tive, inclusive, a oportunidade de falar isso para as crianças lá da cultura inglesa, de 11 a 13 anos, sobre empreendedorismo. A importância de você ter o foco na realização. Então, quando se vê projetos muito bacanas que não saem do papel, é porque eles são bacanas no papel, mas a intenção não é transformar ele em um evento bacana. A intenção por trás disso é o dinheiro. E quando você entende que o dinheiro é uma consequência e não um objetivo, tudo dá certo. O cerveja aconteceu dessa forma. O cerveja, a primeira planilha dele já tinha seis dígitos e a gente tinha zero reais na conta. Zero reais na conta. E aí, como é que faz um negócio desse? No sonho, no acreditando, no planejamento. Usando, claro, comportamentos empreendedores, experiência, outras coisas, mas visando realização. Sem demagogia de falar, estamos pensando em Teresópolis. Não, não tem momento político. A questão é você entender que o seu papel de cidadão é coletivo. É quando você faz pelo seu meio. Isso aí é capitalismo consciente, que a gente fala muito disso. Isso é capitalismo consciente. Gente, vou dar uma passadinha aqui para a gente finalizar no Facebook. Rodrigo, coloca na tela aí o Facebook do Cerveja, onde você tem as informações lá na fanpage. Está aí bacana. Tem os vídeos, tem informações. Se você quiser deixar alguma mensagem lá, tirar alguma dúvida, né? Você que está de fora da cidade. E dar sugestões também. Dar sugestões. Estamos abertos a sugestões. Por exemplo, uma das coisas que foi legal, a gente, antes de fazer o fechamento da rua, a gente conversa com os comerciantes. E eles reclamaram, na verdade fizeram a colocação, do fato de a gente fechar a via com 24 horas de antecedência, fechar a via de estacionamento. Dessa vez a gente vai fechar com 4 horas para montagem. Então, você ainda permite o fluxo de estacionamento, você mantém esse comércio com o estacionamento, sem impactar, porque você tem 100% de adesão da galera. Isso é importante. Então, toda a crítica, inclusive, até porque o feedback é super importante para a gente, para que a gente possa melhorar sempre o evento para vocês. A gente está aberto, tem no Facebook, na nossa fanpage, tem lá os nossos contatos. Fiquem à vontade para participar com a gente, porque esse evento é para vocês. Esse evento não é para mim, não é para você, não é para o Marcelo, não é para o Anderson. É para todo mundo, é para todos nós. Então, tudo aquilo que você puder contribuir com sugestões, vai fazer a diferença. Porque o evento vai ficar melhor para você. Gente, olha aí, recapitulando, 28, 29, 30, 1º de maio, feriado. Olha, não se preocupa, não vai lá para aproveitar mesmo, tá? De meio dia à meia-noite. De meio dia à meia-noite. Fica lá o dia inteiro, tem coisa para caramba. Programa para a família toda. Programa para a família. Agradecer mais uma vez ao Marcelo, ao Ágila. O Kleber vai continuar comigo aqui, porque ele só 3 horas da tarde. Só 3 horas da tarde, sem problema. Meninos, obrigado pela participação. Obrigado a você, Anderson. Parabéns mais uma vez por trazer de volta esse presente para a Teresópolis. Obrigado a você, Anderson. Obrigado, Kleber. E dessa vez a gente está junto lá. Estou te esperando. Muito obrigado a você que nos prestigiou nas últimas duas edições. E vou trazer um dado aqui que parece que as pessoas não têm uma visão, mas ele é real. Foram mais de 80 mil pessoas flutuantes nas duas edições. Então, obrigado a você, porque se o serviço é um sucesso, você é responsável por ele. Como eu tenho idade de ser realmente pai de vocês, eu só vou me colocar como tio. Quando os coleguinhas incomodarem, me dá uma ligada para me mandar uns recados para os coleguinhas, tá? Titio protege. Tá bom? Obrigado, Titio. Gente, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco o último bloco. Graças a Deus, né, gente? Que hoje está puxado. Alex está com fome lá embaixo. Não aguenta mais a gente. Daqui a pouco a gente está de volta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.